O que é um dia escrito no jornal Crianças morrem pedindo o pão Na página lá no canhão Tudo mal E um dia escrito no cartaz E a tal, tal manifestação Mas nunca ninguém deu atenção A alguém Que por azar Restou de Hiroshima Sempre que eu digo à TV Vejo aquilo que não queria ver Gente com toda a parte a sofrer Mas porquê presidentes em conversações Vidas humanas negociadas Querem ver as guerras acabadas Mas multiplicam os neutrons Para repetir Hiroshima Hiroshima Para repetir Hiroshima Se tu pensas que vais sobreviver A esses písseis que te querem derreter Pensa bem Pensa bem Não fala apenas sim Mãe, se eu encontrar uma bomba Não me deixes de tonar Não me deixes partir em guerra Não me deixes partir em guerra Não me deixes partir em guerra Não me deixes morrer Como eu vir ao cima Vem, o que é este cogumelo Que não me deixes partir em guerra Foi alguém que se opôs Ah, que uma criança Não pudesse apagar As recordações de Hiroshima Hiroshima Recordações de Hiroshima E는데 É Isso Anda yaptżins de Hiroshima